Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica e abençoadora para a sua vida, e essa palavra está em Lucas, no capítulo 24, e no versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse, que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes, És tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? O versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e os deu. E abrindo-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para os outros, Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Jesus, ele havia ressuscitado. E aí, aqueles dois discípulos estavam indo para Imaús. Saindo de Jerusalém e indo para Imaús. Eu vou contar para você um pequeno testemunho meu. Em 2006, me parece, eu estava programando para ir à Europa, a morar uma temporada na Europa. Mas eu queria que Deus aprovasse, eu queria uma direção de Deus. E aí, eu fui para a igreja um dia, falando comigo mesmo, em espírito. Eu disse, Deus, se o Senhor for comigo nessa viagem, se é aprovada pelo Senhor essa viagem, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, que o Senhor é comigo nessa viagem. Eu quero viajar para aquele país, para aquele continente, mas eu quero ir na direção do Senhor. Então, e foi um mês de abril, em época de Páscoa, foi na Páscoa de abril de 2006. E aí, eu fui para a igreja, orando em espírito, pedindo para que Deus falasse comigo naquela noite. E eu disse para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma explícita. Eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma que eu entenda, de uma vez por todas, se o Senhor é comigo nessa viagem ou não. E aí, eu me lembro que naquela noite, o pregador, o nome dele é Sérgio Benner, que até hoje, ele é pastor ainda, graças a Deus, ele pregou sobre exatamente essa palavra, em Lucas. E aí ele começou a pregar, e eu fui prestar atenção. Jesus era com aqueles homens no caminho de Emmaus, Ou seja, Jesus estava falando comigo ali, olha, eu sou contigo, no caminho a qual você está para caminhar. Eu sou contigo, no caminho que você está tomando para caminhar. Aqueles discípulos estavam caminhando para Emmaus. E Deus estava falando comigo, olha, eu sou contigo, pode ficar tranquilo. E aí, o que eu fiz? Jesus, imediatamente, eu providenciei o meu passaporte, eu providenciei a passagem, providenciei tudo, porque eu acreditei, Deus é comigo. Jesus foi com aqueles homens no caminho de Emmaus, então ele é comigo. Eu disse para ele falar comigo explicitamente, sem arrodeios. E ele falou, Eu estou contigo no caminho. Eu estou contigo. Deus estava com aqueles homens, então ele estava comigo. Aí eu fui para a Europa. Meu querido, Deus me abençoou muito ali. Eu consegui me legalizar com um ano. E tinha pessoas que estavam há mais de dez anos, e não conseguiam legalização no país. E com um ano, eu consegui me legalizar. Tudo porque Deus estava comigo. Deus havia provado a minha viagem. E o que eu tenho para dizer para você é isso. Você precisa aprender a confiar em Deus. Aqueles discípulos estavam andando com Jesus. Jesus estava com eles naquele caminho, e conversando com eles, e dialogando com eles, mas eles não entenderam que era Jesus. De repente, meu amigo, você está caminhando numa jornada, e você não consegue perceber que Deus é contigo. Você ainda não percebeu que Deus está com você na sua vida. Deus está com você nas suas decisões, mas você não assina as decisões, por não acreditar que Jesus é contigo. Você ainda não tomou posse daquilo que você quer, porque você ainda não conseguiu abrir os seus olhos, e entender que Jesus é com você. Aqueles homens só entenderam que Jesus estava com eles, quando ele sentou na mesa, e quando ele partiu o pão. Aí eles entenderam, puxa vida, é Jesus que está aqui. Só que quando eles deram por fé que era Jesus, Jesus desapareceu. Porque já era tarde. Jesus deu o maior tempo, a maior caminhada, para eles entenderem que ele estava ali com eles, mas eles não abriam os olhos. E de repente é isso que está acontecendo com você, meu amigo, minha amiga. Você não abriu os seus olhos ainda, para ver que Deus é contigo nesta decisão. Deus é contigo nesse seu caminho. Deus está te dizendo agora nessa mensagem, já que você pensava que ele não falava com você, pois agora Deus fala contigo pela última vez hoje. Ele é contigo nesse caminho de Emmaus. Ele é contigo nessa viagem. Ele é contigo nessa decisão. Eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar. Deus, ele é contigo, ele está caminhando com você. E aí quando aqueles homens entenderam que Jesus estava com eles o tempo todo, Jesus simplesmente desaparece da mesa. Aí eles falam, Puxa vida, mas não ardia em nós o coração, quando ele falava conosco, Por que é que nós não entendemos que era ele que estava conosco? Puxa! Por que é que os nossos olhos não se abriram? E aí, meu amigo, seu coração deve estar ardendo agora nesse vídeo. Eu tenho absoluta certeza que o teu coração está palpitando mais rápido, mais forte, porque você está entendendo que o que você está ouvindo aqui agora é a palavra de Deus. Deus está abrindo os teus olhos e dizendo, É eu que estou contigo. Assim como Deus foi comigo naquela viagem para a Europa, Deus confirmou a minha viagem. Deus confirmou que ele era comigo naquela decisão. Amigo, Deus está confirmando agora para você também. Não espera ser tarde demais. Não espera ser tarde demais para depois você não falar, Puxa vida, Deus estava comigo o tempo todo, eu não percebi. Puxa vida, Deus havia aprovado o meu negócio e eu não percebi. Meu amigo, É agora. Deus está falando contigo agora. Não espera a oportunidade ir embora. Não espera Jesus ir embora da mesa. Não espera ele se ausentar da mesa, para depois você fazer os pedidos, para depois você assinar os contratos que você tem para assinar. Não espera Jesus ir embora. Assine esses contratos. Aceita essa oportunidade que está sendo oferecida. Não busque mais tempo. É agora. Deus é com você nesse negócio. Deus é com você nessa caminhada. Deus é com você agora, meu querido e minha querida. Aceita agora essa oportunidade, porque contigo Jesus já é. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém. 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 Amém.